Música Então vamos lá, Pitô começou, estamos aqui no Top 4 do International North America O maior torneio de Pokémon TCG da temporada 1490 jogadores foram para Ohio, Columbo, nos Estados Unidos Jogar o maior dos 4 Internationals Nós que sediamos em São Paulo dos Internets, Latina América Dessa vez aqui acompanhando Do lado da chave do Top 8, tínhamos 4 americanos Então automaticamente teremos um americano na final Aqui é essa Bracklett Temos aqui o Emery Taylor enfrentando o Nathaniel Kaplan Será uma partida de Pikachu Zecron contra Baby Blascephalon O Emery Taylor infelizmente é o jogador que De gria que eliminou o Gustavo Hada Porque o Gustavo Hada terminou o torneio com 33 pontos E se não tivesse perdido para o Emery Taylor ali durante o Day 2 Ali antes do Top 8 em 8 minutos Tipo a partida acabou extremamente rápida, a mirror dele de Picaron O Gustavo Hada talvez, sabe, estaria aí no lugar do Emery Taylor Seria incrível aí no Top 4 No final de contas no outro Top 4 Temos Diego Caciraga contra Stephanie Ivanov Lá nós temos um Zoroark contra Picaron Lá eu sou time Diego Caciraga desde pequenininho, né Vamos lá A galera aqui do chat Mais de 100 pessoas assistindo A live show de bola, galera Todo mundo aí que entrou no Twitch.tv Barra Tioção82 Olha lá Pegou pra ler o Raikou, hein Quando pega pra ler o Goss Pega pra ler é, tipo, quase perdeu Como é que é? Se o Emery ganhar, o Diego Caciraga ganhar Nós temos uma final de Picaron Quem será que é o melhor deck do formato? Hã? Fica a reflexão aí Temos um Eletro Radar Que normalmente é pra buscar o DDN Ele descarta o DDN E descartou uma faixa de escolha Que não vai servir de nada pro Emery nessa partida Afinal de contas o Nathaniel Ele, normalmente o Baby Blascephalon Até que vai algum Blascephalon GX Mas eu acho que não é esse o caso Olha a faixa do Emery, cara Eu acho que o Emery é o escolhido, cara Ele tá com a faixa da escolha, né Não temos como negar isso O Raikou, ele é muito parecido Com aquele Velton Noturno que a gente tinha Por uma energia, ele bate trintinha E liga uma energia básica da pilha de descarte E um Pokémon do banco Vale lembrar que, além de fazer Essa aceleração de energia Ele bate na fraqueza dos Apidus Os Apidus é um Pokémon elétrico Mas voa Então ele tem fraqueza elétrico Ele consegue bater 60 de dano E se o Emery usar um Eletro Poder Que vai 4 cópias no deck Esse dano acaba que é multiplicado O dano base é 30 Mais os 30 do Eletro Poder Pela fraqueza Cx2 Vai 120 Ele chega no knockout dos Apidus Então é uma TET muito interessante Eu acho que a galera do chat aqui Deu a confundir a Raikou Que mexia com a energia da Lost Zone Meu amigo É lá em Call of Legends Você voltou lá em HeartGoldSoulSilver A gente está Aconteceram algumas coisas Depois de HeartGoldSoulSilver Aconteceu o bloco inteiro Da Black & White Aconteceu o bloco inteiro Da XY E nós estamos Meio que numa fase final Do bloco da Soylua Olha aí Aprendam isso daí O Nathaniel bebendo água No meio do stream É isso galera Tem que beber água Será que é água mesmo Na garrafinha de metal ali Mas é água sim Ah, bota o fé O Raikou da Lost Zone É do deck inicial Do Soylua 8 Pode ser Mas tem o Raikou também Da Lost Zone Lá de Call of Legends Caramba E esse é muito longe Olha lá O Atilio disse Que tomou 700ml de água Hidratada até o talo Aí sim Olha lá O Blaséfalo bateu Pra 10zão Ele bateu 10 Revelou a carta do prêmio Como não era energia Bateu só 10 Se fosse uma energia Teria batido 50 Temos uma Lily Três cartas Compradas na Lily Não é o primeiro turno Do Emer Já é o segundo Caramba Caramba E ele fez um Full Blitz No turno 2 Grande turno pro Emery Ele liga as 3 energias do Full Blitz Por causa do estádio Que deixa ele atacar com uma energia elétrica menos Ele liga as 3 energias no nosso amigo ali Zero a hora GX É, foi meio rápido né E eu não queria falar não O Emery Taylor ganhou do Gustavo Wada em 8 minutos Acabou 1x0 1x0 Vamos pra próxima O Nathaniel comprou uma energia de fogo Mostrou pro Emery Broda, eu tenho 3 energias de fogo e um bastão Bora pra próxima Acho que essa aqui não vai dar não Foi rápido Sim, e o pior é que a partida do Wada também foi no stream Também foi no stream Que sorte Olha aí o Yodeto voltando Da hora Galera falando que ele é o escolhido É o escolhido Será que é o próximo Daniel Sun Se gravar um filme do Karate Kid Ele vai estrelar Será que não vai ser o filho do Will Smith De novo É complicado isso aí Emery Taylor O nome dele é Emery Primeiramente, né Emery Taylor Mas Emery Taylor Galera do chat aí Luigi Raposo Iodeto Saint Draeger Valeu demais, galera Todo mundo aí Romero Juruna Tamo junto Caciraga ganhou o top 8 O Caciraga está jogando contra o Stephanie Ivanoff Ainda Tá 0x0 lá Caciraga e Stephanie Ivanoff no outro top 4 Eu vou atualizando vocês Tá jogando lá do outro lado Mas tá 3 prêmios pro Ivanoff E 4 prêmios pro Diego Caciraga Diego Caciraga tem um prêmio a menos aí com o Ivanoff É, tá muito feliz aí Tu achando um americano Pra quem tá Sei lá Vai ganhar 2.500 dólares Ao invés de ganhar 5.000 dólares Né? Tem 10.000 reais em jogo aí Quem perder dessa mesinha Fica com 10.000 reais a menos Eu acho que é uma partida complicada aí De Pokémon TCG, viu? Porque quem perder aí Garante o 5 do vice-campeonato E o campeão da final leva 10 Então no top 4 fica com 2.500 É a situação que no Inter passado Ficou o nosso conterrâneo aí Alex Silva, né? Por um erro bobo ali Algumas pessoas julgam Que foi muito pesado ali da arbitragem Acabou que baixou uma carta errada ali No momento de desatenção Isso custou a partida dele E ao invés de ganhar 5.000 dólares Ou 10.000 dólares Ficou com 2.500 Shadow Ark Caramba, é quase um Zoroark Com A e Xá Seja muito bem-vindo Obrigado pelo seu follow Aqui no canal Vamos lá, X-Arum Vamos ver se o Baby Blast Cephalon Mostra que veio, né? Ele dá conta de explodir Esse Pikachu Zecron aí É um prêmio contra 3 Mas tem que jogar Se não jogar nada Fica difícil mesmo Nesse primeiro aí Não jogou nada Eu vou subir aqui Os últimos eventos Nesse momento Para não ficar na frente Do Nathaniel Kaplan É tipo um Natan com Daniel É a fusão do momento Pais e mães com dúvidas Nathaniel é a solução Para vocês 1x0 Ivanov Diego Kassirag Diego Kassirag Olha lá E aí Vamos lá Olha lá Rolou ali um comprimento De Brothers Olha só, um Baby Blast Cephalon Duas green no prize Parece que é um dia difícil pro Nathaniel Vamos lá, começou, apitou, começou Vamos descer aqui Os últimos inscritos, os últimos Eventos rolados Vamos lá, Baby Blast Cephalon Já vai pra uma bola de ninho, vai buscar o próximo Blast Cephalon, ele já sabe que tem um Blast Cephalon no prêmio nesse momento, né Senhor Nathaniel Rapaz, é um tudo ou nada Pedrinho da Júnior na semifinal Brasileiro avança no top 8 Pedro Alves Pedro Alves então no top 4, galera Show de bola, demais Pedro Alves avança pro top 4 aí Temos um brasileiro ainda na disputa pelo título do North America International Infelizmente os concorrentes na Sênior foram Passaram dois brasileiros pro top 8 E os dois foram eliminados O João Gabriel do time Playground e o Matheus Carvalho de Goiânia Olha lá, o Pedrinho a galera tá falando Pedro Alves ali Pedrinho é time Ceará Show de bola, cara É isso aí, mano Galera do Nordeste aí Esse menino tá bombando mesmo Tá voando Muita gente falando aí que ele tá absurdamente forte A gente sempre torce por qualquer brasileiro Fala Juruna Bom, não tem mais brasileiro aqui na Master, tá? Na Master aqui, que é o evento principal Não tem mais brasileiro Mas amanhã temos as finais das três categorias Quem sabe uma final com o brasileiro Tivemos nenhum brasileiro Com top 8 na Master O melhor colocado foi o Gustavo Ada Ficou em 14º lugar Perdeu pro Emery Taylor aí Que tá com a faixa da escolha Faltaram esses três pontos que o Emery tinha e ele não teve Justamente dessa partida direta No top 8 nós tivemos esses dois que eu já falei Da Senior João Gabriel e Matheus Carvalho Ambos perderam no top 8 Então já não temos mais chance E o Pedro Alves acabou de ganhar no top 8 aí da Junior Avançou pro top 4 Temos um brasileiro ainda jogando Faltam duas partidas agora pro Pedro Alves tornar o campeão Tá com chance Não, o Stahl perdeu o Lango Perdeu Como que o Stahl ganha do Picaron, Lango Lango? Felipe Lango Lango perguntando se o Stahl tá no top 4 O top 4 é Picaron contra Zoroark E Picaron contra Baby Blascephalon O Baby Blascephalon eliminou o Stamfisk, infelizmente O Stahl ali, o controle Não tinha a menor condição do controle ganhar do Picaron Deus me livre, já pensaram um deck de controle no longe aqui no internet? Que 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 é isso? Que que o povo ia pensar do Pokémon TCG? Ai, 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 ai Reshizard ficou devendo, hein? Aqui na Master Zero Reshizards, tá? Nenhum Reshizard no top 8 Complicado, complicado Vamos lá, outra bola Descartou ali a elétrica e tudo mais Fazendo seu setup bem rápido O Sr. Emery Taylor Que aparentemente é o Full Blitz mais rápido, né? Desse torneio É o deck mais explosivo desse torneio Muito feliz a galera, né? A galera tá jogando assim Pois é, você vai ganhar 10 mil reais Eu vou ganhar 20 Ou vice-versa É isso aí, é só 10 mil reais de diferença O prêmio entre um e outro Desses rapazinhos jogando aí na mesa Coisa boa Coisa boa, né? Ou dá ruim Ou dá bom Ou dá muito bom Ah, perdão Meio triste Temos aí o segundo eletropoder Desse turno Vai servir pra alguma coisa Ou vai ser tudo descartado Ou vai dar em nada Zapdos bateu Cadê a energia, Tio Sam? Ele tá com uma montanha trovejante ali, né? Então ele precisa de uma energia elétrica a menos Enquanto esse estádio estiver mandando Segue o nocaute no Baby Blast Cephalon É, eu fiz uma conversão boba aqui, viu? Tipo, de tipo Bolsonares, né? Tipo, a premiação aí pro top 4 é 2.500 dólares A premiação pro campeão é 10 mil dólares A premiação pro finalista é 5 mil dólares Então, quem ganhar aí tá na final Então por mais que o cara perca a final Ele vai ganhar 5 mil dólares Convertendo aí no X4 Estamos falando de 20 mil reais E 10 mil reais de premiação Exato, hein? O Anderson tentou dar uma explicada mais ou menos aí nos comentários Foi bom demais Valeu aí, galera Mais de 120 pessoas assistindo aqui O top 4 norte-americano De internacional De Pokémon estampas ilustradas Olha o Sogalil olhando, mano O Sogalil tá cabreiro Olha o Sogalil olhando pro nosso escolhido ali O Emery Taylor O cara que foi escolhido pela faixa Esse olhar do Sogalil ali no fundo Ficou muito engraçado nessa stream Ficou olhando ali Cabreiro, cabreiro O Sogalil tá ali, né? Zicando o deck desde ontem Vai ganhar não, mano Esse deck aí vai ganhar não Vai ganhar não No caso, eu acho que o Sogalil deveria zicar o deck de fogo Né? Sim Por alto, assim, né? Se eu fosse o Sogalil Do tipo metálico Estaria dando uma zicada aí No tipo de fogo Sem dúvida alguma Emery tá ali vendo a pilha de descarte Tranquilo Do outro lado a partida ainda tá muito equilibrada Viu, pessoal? Extremamente jogada Campos muito equilibrados Não sabemos ainda muito bem o que vai dar por lá Entre Stephanie Ivanov e Diego Caciraga Ai, ai Os Blascephalos foram pro stream e não ganharam, né? Muito bem ainda Realmente Tá ali o Raikou A Tete Milenar, será? Do Picarom O Raikou fazendo papel de Velton aí Recuou porque tem uma energia elétrica Temos zero hora em campo É um free retreat Ele bateu com o Raikou Sem energia nenhuma do estádio É o grande lance do Raikou Chegar e bater sem energia E energizou alguém do banco Aí é roubado, né? Se falar que não é roubado, mentiu E o Blascephalos não tá aí Deixando o estádio trabalhar, né? Deixando o estádio elétrico trabalhar Quanto mais turnos melhor Pro meu oponente, no caso Ninguém quebra esse estádio Tá impossibilitado aí Complicado Vamos lá Temos a ultra bola A bola de energia de fogo, né? O Select Fogo Descarta duas cartas Ele descartou duas energias de fogo E vai buscar quatro energias de fogo no deck É porque recurso nesse deck Meio que sobra E é importante que ele tenha recurso Na pele de descarte Porque ele tem uma carta Cristal de Fogo Que reaproveita ali Três cartas Até três energias ali Da pele de descarte de fogo Volta pra mão dele E o ataque do Blascephalon Que é o deck do lado direito Ele causa 50 de dano Vezes as energias Que ele descartar da mão Agora ele tem que descartar Três energias aí Se ele quiser Nocautear esse Haikou Três energias descartadas Nocaute feito Comprar apenas um prêmio É um pouco doloroso Pro Blascephalon Normalmente ele quer mais Do que isso Mas Parece que é o que tinha pra hoje Olha Todas as categorias Só a final amanhã Viu galera Amanhã tem só a final Teremos a final da Junior A final da Senior E a final da Master Apenas essas três partidas A stream amanhã Começa às 10h30 10h45 Se você não quiser perder Eles acontecem na ordem Junior, Senior e Master Amanhã as finais Pra gente descobrir Os grandes campeões Desses torneios Sem problemas Alan Respondido É nóis Estamos aqui pra isso mesmo Pra gente assistir junto Curtir Tirar as dúvidas de vocês E acompanhar Esse que é o maior Torneio de Pokémon CG Transmissão topper Cara Eu já passei o dia inteiro Na stream sem óculos Eu devo estar cego Nos vídeos assim Eu não devo conseguir Preciso enxergar Energia no Picarom E o estádio Segue mandando O estádio pra que Quebrar esse estádio Deixa esse estádio ir E o deck elétrico Fica no deck mais roubado Do mundo Porque bate com uma energia A menos Todos os seus ataques Usou o eletropoder Pra não arriscar Vai bater de zapdos Olha lá Discussão polêmica Discussão polêmica Nesse momento Outro Fire Crystal Uma Duas Três Meu Deus É muito dano E ele ainda tem mais um Na mão Tá? Pro próximo turno Vai descartar cinco Explodir um Pikachu Zecron aí Ouvi dizer Um Pikachu Zecron Vai ser explodido Agora Por esse Blast Cephalon Assim Nesse momento Parece que falta o bastão Mas não falta o bastão Porque o Blast Cephalon Do banco Já tem as energias Certas pra atacar Então ele tá ultra safe Pegou os prêmios de cima Mas ele manteve a ordem Que ele já tava pegando Mas pegou os prêmios de cima Subiu o Dedane Vamos lá Emery Tem como você vencer Essa partida? Ou você vai deixar O Baby Blast Cephalon Empatar E teremos uma partida complicada Ó Ele vai bater de Dedane Cara É isso? Ele vai bater de Dedane Pra voltar o Dedane Pra mão Voltar o Dedane Pro deck Bateu o DGX Bateu o DGX De Dedane Voltou o Dedane Uma ameaça a menos Subiu o Marchadinho Se tiver um Guzman Um simples Guzman Pro Nathaniel Ele empata a partida Rolou um negócio ali Tipo Como que paralisa? Onde que é paralisado? O Emery P.B. falou Brother Paralisado é pra direita Ainda rolou uma broderagem ali Que lado que é? Eu vou fazer o que? A colinha que eu sempre faço Pra esquerda é dormindo Você tem que saber disso Pra esquerda é dormindo A partir do momento que você sabe que pra esquerda é dormindo E uma das posições da carta é ficar de cabeça pra baixo Faz muito sentido que ficar de cabeça pra baixo é algo confuso Então ficar de cabeça pra baixo é confuso Você lembrou que pra esquerda é dormindo A outra posição é paralisada Então pra direita é paralisada Lembrou disso Acabou Você mata a questão do Enem aí Do seu concurso público Fica tudo bem Esquerda dormiu De cabeça pra baixo é algo muito confuso E sobrou pra direita que é paralisada As outras condições especiais são marcadas por marcadores Então você coloca o marcadorzinho de queimado O marcadorzinho de veneno E você consegue ficar no máximo em três condições especiais no Pokémon do CG Porque a carta só fica em uma posição Energia no zero a hora É difícil O Emery tem muitos Pokémon GX em campo que atrapalhariam ele Tá difícil de montar esse Picardo Eu não sei Emery O que você quer? O que você quer? Ele tá tipo assim E aí? O que fazer? O que fazer? O que aconteceu? Teve algum problema? Juizada chegando O que aconteceu? Fazendo uma contagem de pilha de descarte Será que teve algum erro nessa stream? Eles estão só vendo Parece que não tem nada não Tá tudo bem Tá tudo certo Criançada Pode jogar É, particularmente assistindo daqui Pode ser que tenha passado alguma coisa Mas não teve problema nenhum com o Nathaniel O Emery Taylor tá ali Puts, cara Deixa eu exercer o meu protagonista aqui O meu protagonismo aqui Eu fui escolhido pela faixa A faixa de escolha tá comigo, cara Tá comigo O juiz colocando o rosto ali A mão no rosto ali Falar Deixa eu contar um segredo aqui pra você Calma aí Não olha não, Jordan Não olha não, Jordan Calma aí Oh Oh, 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 oh Eles não tão escutando não Tão de fone No fone fica passando um monte de poluição sonora Pra eles não escutarem Barulho de gente conversando e tal Eles só escutam a voz de um ou outro jogador e do juiz Contar um segredo aqui Não funciona, né? Tem algo que chama leitura labial Por mais que você põe a mão assim Eu acho desnecessário esse tipo de cena aí Mas é isso aí Bebendo água Bebendo água é importante, hein? Beber água é importante Galera, na outra partida ali, ó Eu vou explicar pra vocês O Diego Caciraga nesse momento Enquanto tá pausado aí Bora pra outra, né, cara? Bora pra outra live A outra live Simplesmente tem um picarom Do lado do Diego Caciraga Com seis energias, mano Que vai comprar dois prêmios No mínimo no próximo turno Contra o Stephanie Ivanov Enquanto eles resolvem essa treta aí De judges O Diego Caciraga muito próximo aí De empatar esse jogo Fazer um a um Vamos lá, vamos que vamos Parará, parará É isso O Ivanov foi embora Diego Caciraga empata a partida aqui Chegamos no momento exato E é isso Quatro prêmios comprados Todo mundo muito tranquilo Seguimos aqui Firme e forte Vamos voltar aqui Enquanto eles fazem o setup Pra nossa partida original No outro top 4 Então um a um Diego Caciraga Lá contra o Stephanie Ivanov Diego Caciraga campeão mundial Stephanie Ivanov Querendo ganhar o seu Bicampeonato de international Olá, o Tadashi Tá mandando atender o Interfone Eu tô fazendo live Não tem como atender o Interfone Espero que o Interfone Tenha sido atendido Não tem como Olha lá Vamos ver qual é a punição Que vai ser dada Parece que rolou um Recuo ali E voltamos pro jogo Segue o jogo Aparentemente Aparentemente idêntico o jogo Segue o jogo Bem tranquilo aqui Temos o deck Vamos lá Picarão acabou de falar Baixei agora Tem duas bolas de ninho Vamos lá Tivemos problema nenhum Aparentemente Voltou tudo certo E com Moveu energia Marched Mano Marched no Blascephalon É o Ó É terrível É a carta que quebra O Blascephalon Juntamente com o juiz Mano E esse estádio Inacreditavelmente O Emery jogou com o estádio Montanha e Trovejante A partida toda Incrível né Isso Na minha opinião É incrível Se vai comprar perfeito ou não Pra mim é meio complicado aqui Eu acho que não Nocauteou Tirou mais um Blascephalon E o Nathaniel Perdendo o Blascephalon E perdendo o Blascephalon Todos Sem o bastão Nenhum Passando energias Pro outro Nenhum Tendo o bastão Nathaniel Tá na hora De virar o Jirai Aí mano O que tiver que fazer É a jogada Da sua vida Faz a play Quebra esse estádio De começo Pelo amor de Deus Esse estádio Tá jogando demais Veja Ele fica muito fácil Pro elétrico Com esse estádio em campo Comprou Compre o seu milagre Hum Ele tem Luzamine Ele tem Luzamine A Luzamine É Game Changer Nessa partida Luzamine em campo Luzamine Prisma Star Basicamente Os Pokémons Ultra Criatura No próximo turno Do Nathaniel Estão imune Tá Eles não recebem Efeitos Nem ainda Pegou pra ler O Emery Pegou pra ler A Luzamine Pegou pra ler Tipo Não vai tomar dano Não vai tomar efeito De ataque Ultra Criatura Tá safe Ou seja Ele vai equilibrar Essa troca de prize Descartou duas energias Tinha 10 de dano Nos ápidos De um ataque Do Baby Blacephalon Que ele deu No turno 1 Eu acho Caramba Os 10 de dano Fechou com duas energias Descartou Olha lá Picaron nele Corda de fuga Ah Mas o efeito E agora Trocou Deu corda de fuga Trocou o Blacephalon O que vai acontecer Nada É outra criatura O efeito Tá no Nathaniel O efeito Tá no Nathaniel Não tem o que fazer Que comeback Gigante Cara Ele pode bater Tá pessoal Normalmente Pra Pra fazer o efeito Do Picaron Sim Sem dúvida Se o Picaron Bater E puxar as energias No deck E pôr nele Por exemplo Sim Isso ele pode fazer Porém O Picaron Já usou o GX Usou o GX Com o Dedene Dedene GX Foi o usuário Do GX Do Picaron Nessa partida Pessoal Aí Juizada Tá esquentada Vamos ter um pouco Mais de paciência Agora a troca O juiz pegou Foi dar uma olhada No deck Dele Alguma situação Galera da casa Do Carvalho Que mandou Um juizado Exalta Samba Eles estão fazendo Tudo O papel do juiz É esse É fazer com que A partida Ocorra da forma Correta Se tem alguma dúvida De que algo Talvez não aconteceu Correto Além de ter Essa disputa De 10 mil reais Diferença de premiação Nessa mesa Nesse momento Tem que ser Tudo certinho Então eles vão Averiguar Deixar a coisa Acontecer Da melhor forma Possível Picaron Faça sua play Você não consegue Causar dano Nem efeito No seu oponente Mas você consegue Usar o efeito Do seu ataque E acelerar energias Isso você consegue A galera mandando aí Deixe acontecer Naturalmente Eu não acho Que basicamente O juiz está querendo Aparecer mais Que os jogadores Não Tipo é É uma questão De segurança mesmo Porque se Deixar os jogadores De boa E acabar tudo bem Tudo feliz E tiver um problema E está registrado Na live Esse juiz Vai ter um problemaço Vai ter Entendeu E depois Alguém aí Que perdeu Pode usar o vídeo Da stream Falar que a partida Aconteceu de uma forma Ilegal E por mais que não Tenha como voltar No Pokémon TCG E todo mundo assinou Clicou ali Quando falou Que ia participar Do ranking Da Play Pokémon Que não poderia Fazer nada Então tipo Não é muito isso Sabe Mas não tem problema Vamos assistir Um pouco De Diego Caciraga E Stephanie Ivanova Aqui a gente Não perde tempo Não A partida Aqui está começando Parece que o Diego Caciraga Está com um setup Um pouco mais safe Nesse momento Caciraga Está aí Um a um Contra o Stephanie Ivanova E pelo menos Assim Olhando Acabamos de voltar Para esse vídeo Olhando Parece que ele está bem Está tranquilo Não vi nenhum Zoroark Indo do lado Do Stephanie Ivanova Ele tem um 1000 ali Que protege Bastante Contra o GX Do Caciraga Que inclusive Foi o que ganhou O jogo Para o Caciraga No game Passado Que comprou 4 prêmios Ao mesmo tempo Então agora Ele já passou O 1000 Para dar uma Falou Agora eu vou ter 1000 Fiz o 1000 Passou Temos o Stephanie Nível 9 Agora deve começar O Zoroark A cair na mesa Pokémon Communication Ali na mão Já Mano Já pensou Se Zoroark Sai do Pokémon TCG Eu digo Sai Por causa Da rotação Que vai acontecer Dia 15 de agosto E a coleção No qual ele está Incluída Está na rotação Ele vai parar De ser válido Em torneios oficiais Do formato padrão Que é o formato Mais jogado Do Brasil No formato expandido Ele segue jogando Mas no formato padrão Que é o mais jogado Ele vai sair Se ele sair Do formato Além de todos os títulos Que já ganhou Todas as notícias Que já fez Sair ganhando O maior torneio Sair ganhando O North America International Cara Eu não sou fã Do Zoroark GX assim Porque a carta É boa demais Entendeu Então é complicado Tipo É mais Cara Para hater De Zoroark Péssimo dia Péssimo dia Para quem gosta De Zoroark Grande dia Tipo É o encerrar Com chave de ouro É a melhor ilustração De encerrar Com chave de ouro Possível Para o Zoroark Esse daí Eu acho que uma carta Em qualquer card game É inadmissível Que ela tenha O primeiro texto Do Zoroark Você descarta Uma carta Da sua mão Para comprar duas E No set do Pokémon São quatro Você pode ter Mais de uma cópia Disso E descartar Uma carta da mão Recurso que você não quer Para comprar duas cartas É algo desbalanceado Aí o Ivanov trocando Descartando uma carta Que ele não quer Comprando duas É algo desbalanceado Em qualquer card game Que seja Qualquer um Zoroark GX Facilmente Candidata A uma das melhores Cartas da história Do Pokémon Do seu jogo Não, o ataque dele É legal O GX Dele também É simbólico Mas É habilidade O rolê É habilidade Se não tivesse habilidade A gente não estaria Discutindo com nada Disso Entendeu Se ele não tivesse Essa habilidade Extremamente absurda A gente não estaria Considerando Se o ataque dele É mais ou menos O que pesa nele É habilidade Aí depois Entra que o ataque dele É muito bom Por aceitar energias Em colores Ainda joga Em qualquer deck Opa Em qualquer cor Em qualquer deck Eu posso descartar Uma carta da mão Para comprar duas Olha aí o Lucas Horta Nosso juiz brasileiro Tá aí Apareceu no stream Lucas Horta Vou ali conferir Ver o que aconteceu Se tá tudo bem No top 4 Eles estão no fire Eles não querem Que nada aconteça De errado mesmo Tem brasileiro No top 4 Tem O juiz O Lucas Horta Tá ali sentado Aí O Lucas Horta Lucas Horta Do Nordeste Se não me engano Ele é de Fortaleza Não é isso? Alguém de Fortaleza Que estiver assistindo A stream Se puder confirmar Eu acho que ele é um juiz De Fortaleza Ele atua em Fortaleza Juiz de Magic The Gathering E Pokémon TCG Olá A galera de Fortaleza Mandou um isso Horta é de quê Inclusive o Horta Deu uma Vou falar isso de novo O Horta Deu um seminário No seminário Lá de Juízes Em Latino América A palestra dele A pauta dele Que ele deu palestra Foi sobre desclassificação O Ada Ficou em 14º lugar Gustavo Ada Ficou em Fez top 16 No caso Não conseguimos Até que top Tem premiação Premiação em dinheiro Top 64 Top 64 Pela quantidade De jogadores Que deu no International A gente não sabe Meio que por que parou A gente fica aqui de boa De uma forma descontraída Assistindo a partida A gente não sabe Inclusive a última partida Do torneio Foi o Lucas Araújo O Índio Playground Contra o Gustavo Ada Playground Foi meio complicado O Piquet de Juliette Perguntando Se é de Goiânia Eu sou de Goiânia Sou demais Essa câmera aí Sem estabilização No ombro do amigo Será que sabem Que cortaram Pra ele A câmera Balançando Bastante Vamos lá O Diego Será que perguntou Tá tudo bem O Ivanov Acho que eles já sabem Do que aconteceu Errado Eles só estão definindo Qual a melhor Qual a melhor punição O Diego Caciraga Mandou o Ivanov Ficar mais tranquilo O Ivanov falou Beleza Tô tranquilo Deu sorrisinho Um segundo Durou o sorrisinho E voltou pra cara fechada Bração cruzado Fica de boa Fica tranquilo Beleza Tá bom É isso Enquanto o Ivanov Ficar assim Eu vou ficar assim E o Diego Caciraga Chateado né Modo Chaves Modo Latino Tipo assim Ai Que Que tanso Que tenso Vamos lá E lá nos meninos Ainda temos discussão Viu Na outra stream Continuamos com discussão Esse top 4 Vai acabar hoje? Precisa acabar hoje A juizada vai decidir Alguma coisa aí E vai deixar a gente seguindo Espero eu Já pensou O Atilio tá mandando ali Cada um tira um Game Boy Um Cabo Link Eu acho que podia ser Dos apresentadores né Ou então Chega a galera da Copag Imagina Chega no Fernando Carvalho Da Copag Chega no Caio Cebalhaus Toma um booster box aqui Faz um unboxing ao vivo Entrete o pessoal Ou entrega umas latas Pokebola Pra fazer malabarismo Sei lá Eu trabalhei demais No Metrópolis Trabalhei 6 anos No Metrópolis Pequeno e Juliê Discotequei no Metrópolis Uns 3 anos também Como DJ Até mudar o dono né Que agora é o Leo Rockefeller Antes quando era o Túlio ainda Eu era DJ fixo Lá Residente 140 pessoas Aí Vocês podem decidir Vocês querem ficar olhando Pro Caio Cebalhaus Ou para o Leôncio E o Puka Se vocês quiserem ficar olhando Pro Leôncio e pro Puka A gente fica vendo O Leôncio e o Puka Eu acho que é melhor A gente ver o Leôncio e o Puka Top 4 dos eliminados Acabou o torneio Acabou Gente Estão Física é campeão Acabou DQ pros 4 Estão Física passou em quinto Estão Física campeão Caramba velho O sonho do Estão Física A gente pensou que tinha acabado Do Estão Física ser campeão E não acabou Estão Física quinto Campeão E segundo lugar Vai pro Stall Aí controle Quem diria Double Game Lost Todo mundo eliminado Cancela a final da Master De amanhã Não vai ter torneio mais Estão Física campeão É isso aí Tá vendo Quem não acreditou Ô Lucas A gente meio que não sabe muito O que tá acontecendo não Pra ser bem sincero Cada mês ali Foi uma situação Os juízes estão decidindo Os Red Judges Ali nesse momento Estão explicando Como a gente tá vendo Não vai acontecer isso não Isso que eu falei Não vai acontecer tá Fiquem tranquilos Não vão eliminar Os quatro jogadores Do Top 4 não Não vai ter DQ Pra todos eles não Amanhã vamos ter final O Anderson tá ali falando Que o Ivanova Olhou três cartas Na troca Tudo bem Ele vai tentar argumentar Ele vai tentar argumentar Que não fez nada disso Simplesmente tava nessa altura A carta não revelou Talvez ela tenha saído um pouquinho Mas não vi no ângulo aqui Muito favorável Então acho que tá tudo tranquilo O Ryan tá ali Sobre o Stanfish Estão deixando a gente sonhar Já pensou? Acontece um rolê muito louco Cara, o Ivanova perdeu uma final Vamos agora explicar a história De Stephanie Ivanova Ganhou um International Eliminando o Thor de Rekleve Show Beleza Perdeu a final de um International Na minha opinião Era good match Pro Ivanova Perdeu Perdeu jogando mal Dorme com essa culpa até hoje Tá com a chance de recuperar Atualizar a sua história O francês O francês vampirão Vem no Top 4 Aí tem essa canseira Com juiz Com tudo mais É um lugar difícil Do Ivanova Nesse momento Ah, talvez eu olhei uma carta Cara Não é possível Por que eu não fiz isso Na liga da loja da minha cidade? Sabe? Por que eu tô fazendo isso No Top 4? Por que deu esse erro No Top 4? Deixa eu ir pra minha final Eu preciso ganhar Esse torneio de novo Eu tô com esse Sabe? Esse fantasma De ter perdido a final De ter jogado mal A minha última final E do outro lado Tá o Diego Caciraga Que tipo assim Né, velho? Não tá nem aí, né? O Diego Caciraga É um monstro, cara Joga muito Tá aí só fazendo a parte dele O erro claramente aconteceu Da parte do Ivanova E o Ivanova Tá tentando se explicar Pros juízes Vale lembrar Que essa partida Assim como a dos meninos É a mesma coisa, tá? Quem perder aí Ganha 2.500 dólares Quem ganhar Ganha pelo menos 5.000 dólares Vai disputar a final Perdeu 5.000 Ganhou 10.000 dólares Fazendo o X4 aí Né, por nossas moedas Tupiniquins 10.000 reais 20.000 reais 40.000 reais A logo do Professor's Program É muito da hora mesmo A galera que tá aí comentando Essa Pokébola no Brush Eu sou fã de Brush, mano Esse negócio pincelado aí Eu acho bem da hora, cara É bem foda O Ivanova, na minha opinião Não tá muito no modo calma Foi tudo mal entendido, não Tá no modo mais Grilado, sabe? É o seguinte Já prolongou muito Já chamou câmera Chamou juiz Chamou tudo Tá parando Tá explicando O juiz deve estar falando Por mais que você tenha Boas intenções O que aconteceu Não pode acontecer Você vai ser punido O Ivanova tá tipo assim Eu acho pesada a punição Sure, sure Mandou ali um sure Tá vendo? Leitura labial é tudo, cara Sure, sure Beleza, então É isso aí Então pronto Tá decidido O Red Judge falou O Red Judge foi embora Deixou os outros ruis Stephanie Ivanova É o francês mais triste Nesse momento O francês mais triste do mundo Mostrou a outra bola ali Pra tipo A outra bola aqui A outra bola aqui Tava montando Seus primeiros oroarques, cara Turno 2 do Ivanova Aconteceu esse desastre todo Descartou outra bola Vai mexer no topo Pra não mexer mais nada O francês mais triste do mundo Nesse momento Os próprios narradores falaram Que ainda não sabem, né Qual é a punição ali Que foi dada Então eles estão esperando Enquanto do outro lado Nós tivemos um vencedor Teve um problema de arbitragem lá E a partida não seguiu Quem foi o vencedor? O nosso escolhido Da faixa de escolha Picaron Já está na final O Baby Blast Cephalon Caiu então Lá por um problema de arbitragem Não tivemos o final da partida A partida foi definida Pelo juiz Provavelmente por uma regra De Game Loss Então O nosso rapaz aí Da faixa de escolha Picaron Já está na final Então Vamos lá Vamos voltar pra onde Ainda tem jogo Stephanie Ivanova Com Diego Caciraga Vamos assistir os dois então O cara da faixa de escolha Está na final O jovem Jovem Picaron Será que o Picaron Vai fazer uma final dupla E se Solid Ficar ali Com o melhor deck do formato? Olha aí O estádio está na mão O estádio está na mão Ele consegue Energia Eletropoder O estádio está aí já Escape Rope Ok Ele não tem energias Ele não tem condições De fazer todo Uma decisão Meio complexa Dele Sobre quem ele vai subir O Miau O Zorua O Diego fala assim Oh brother Eu joguei a corda de fuga Beleza? A corda de fuga Eu joguei Está aí Aí o que acontece A corda de fuga Você tem que decidir primeiro Quando você subir O seu Pokémon Eu vou subir o meu Estou no aguardo Mas Assim Não é que é sem pressa não Mas Se quiser jogar Está podendo Está liberado Stephanie Vanov Fazendo a posição Pensante Grega Ele recuou Já começou bem Pelo menos recuou O ativo Já recuou O Zoroark Agora é pensar Quem que sobe A escolha certa É Zoru ou o Miau Ele já pegou o mil O mil É o que você perdeu A partida No game passado Vamos lá Sacrifica o mil Vai subir o mil Subiu o mil já Subiu o mil Vai soltar Soltou 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 Aê Mil ativo Que drama Escape rope Mais dramática Que eu já vi na vida E passou Para o Stephanie Vanov Não tinha mais condições De jogo Ai ai Fala Casa do Carvalho Está perguntando Se os dois prêmios Do Diego Casiraga Ali É do É do prêmio De Da punição Talvez Não Aqueles dois prêmios Ali são comprados As punições Não envolvem mais Compra de prêmio Envolvem você ter que Comprar menos prêmios Para vencer a partida Foi uma forma Que eles acharam De equilibrar Porque algumas cartas Envolvem Quantos prêmios Você tem E tudo mais E isso pode ser Totalmente definitivo Você tomar uma punição E liberar alguma Ação no jogo Até mesmo Até mesmo Para o seu lado Com cartas Que se você estiver Perdendo Você pode usar Você poderia Simular uma punição Que você sabe Que vai dar Tal premiação Tantos prêmios E você passa A poder utilizar Aquela carta E você pode Até vencer o jogo Por conta disso Então você ganha Com tipo Virando punições Para o seu lado Entendi Eles deram Um double prize loss Então tirado Ali no stream Ok Eles estão confirmando Aqui os narradores Mesmo Mas é que não faz Faz sentido ilustrativo Mas não é assim Que funciona Só para avisar O fato de ter Dois prêmios Ali do dia Caciraga Eles podiam inventar Um desenho De double prize loss E eles poderiam Tipo Simplesmente Manter ali Os prêmios Porque não se compra Cartas Os prêmios Então estão ali Embaixo Mas ele recebeu A punição Então do double prize loss Confirmado Como eu estou falando Aqui o Hember O problema Não é de enxergar Fala Henrique Diniz Muito obrigado Pelo seu resub Valeu demais Pelo tweet prime Exato Ele apenas compra Menos condição de vitória Ao invés de ter que Comprar 6 prêmios Agora o Diego Caciraga Tem que comprar Apenas 4 Para vencer o jogo E ae Henrique Muito obrigado Pelo seu sub Tamo junto Partiu de semana que vem Galera Lives De segunda a sexta A partir das 2 horas Em 14 horas Sempre jogando Aquele Pokémon Que seja online Maroto Prime Hype Genome A Júnior Ainda não temos Atualização Mas o brasileiro Está no top 4 Mas sem atualizações ainda Sem atualizações A gente recebeu A informação De que o brasileiro Ganhou O Pedro ganhou Está no top 4 Tio Sam Tio Sam Não conheço muito De competitivo De Pokémon TCG Tem algum brasileiro Participando ainda O Alex vai jogar hoje O Alex Você quer dizer O Alex Silva O Alex Silva Nem foi nesse torneio Ele não está jogando Ele não participou Desse torneio Ele não tinha o convite Total Ele optou Não jogar o torneio Ele nem viajou Não jogou Brasileiro Tem jogando na Júnior Só Os brasileiros Fizeram top 8 Na Sênior Porém perderam No top 8 Foram desclassificados Os dois no top 8 E o brasileiro Que passou na Júnior Aparentemente Venceu o seu top 8 E está no top 4 Na Master A gente não conseguiu Gustavo Ada Foi o melhor brasileiro Ali em sequência Do Otávio E do Lucas Araújo Na verdade Os dois melhores brasileiros Na última rodada Eram o Lucas Araújo E o Gustavo Ada Porém eles se enfrentaram Na última E provavelmente O Lucas Araújo Concedeu para o Gustavo Ada São do mesmo time Do time da Playground Porque o Gustavo Ada É o primeiro do mundo Hoje Quanto melhor ranqueado Ele ficar Ele vai conseguir Se manter nessa posição E a gente E a gente Vai terminar A temporada Com o melhor jogador Da temporada Com mais pontos Em primeiro lugar Isolado Com o brasileiro Gustavo Ada Claro que ainda temos O Mundial Para encerrar isso Mas Vamos torcer Pelo menos antes do Mundial O brasileiro Era o primeiro colocado No ranking geral De todos os torneios Da temporada Pedrinho joga amanhã Ali o Jânio disso Top 4 da Júnior É só amanhã E ele pegou o top O que nesse torneio Quem necessariamente Você está perguntando O Gustavo Ada Ficando em décimo quarto Ele pegou o top 16 O Gustavo Ada Pegou o top 16 O top abaixo Do top 8 O próximo top ali Hilda Muito obrigado Pelo seu follow Meu querido Seja muito bem vindo Ficou em décimo quarto lugar Torneio com 1490 pessoas Top deco nada O Diego ali Pelo visto O Diego não tem recursos Suficientes Aparentemente Estamos tendo O Stephanie Ivanov subindo Para a final Pessoal Tem o Guzman Pode derrubar ali O Alô Lamanque Com o seu nocaute Ele já usou O GX Se ele não tivesse usado O GX Era recuar Esse zero a hora Pagando talvez Se tivesse uma energia Pagava o custo de recuo Subia e dava o GX Ganhava o jogo Acabava Porque ele ganhou A punição De Double Price Loss Complicado Complicado Aqui A punição Na verdade Nessa partida Ela está sendo Indiferente Não está mudando nada Ele não sofreu Punição nenhuma O Stephanie Ivanov Nenhuma Ele não perde nada No jogo Nocauteu o Alô Lamanque Stephanie Ivanov Precisa de um Simples Guzman É isso? Simples Guzman Para Stephanie Ivanov E ele tem troca Né? E ele tem troca O Diego Caciraga Precisa de um prêmio E Ivanov Precisa de três Porém Diego Caciraga Não tem nada Em campo Para dar resposta Se ele perder E você tapou Com o GX Dramático Dramático Subiu o Alolo Persia Que ainda está podendo Dar o GX Causando 150 Como o Triple Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ter uma live Vamos ter uma live Aqui no canal De lançamento Da coleção básica De 2020 Um lançamento De acesso antecipado Dia 1º Dia 1º De julho Estarei o dia inteiro Aqui no canal Da Twitch Twitch.tv Barra Pessoal Pessoal perguntando Mais uma vez Se o Top 4 Da Junior É amanhã O Top 4 Da Junior É amanhã O Top 4 Qualquer Pokémon que for nocauteado Pegou pra ler o Diego Assinou a derrota, né? Basicamente, qualquer coisa Que o Diego nocautear Ele acaba conseguindo O Diego Se tiver um Gusmo ali Alguma coisa muito louca Não, não tem o que fazer Tudo que o Diego nocautear Do Stephanie Vanovi Teoricamente, tá Como o Diego já perdeu ali os prêmios O Double Prize Law já foi aplicado Uma situação extremamente difícil Eu acho que vamos ver um aperto de mão do Diego O Diego não vai ficar sendo dramático aí, não Sofrendo à toa Se não comprar nada, virou Lily Acho que não era o que precisava, não Ele vai tentar comprar algo na Lily Vai nada, já deu o Ultra Ball Vai atrás de um Dedene Ele quer mais o Gusmo É isso? Zoro da virada A galera já tá aí Lily da vitória, não, cara Tem Gusmo, tem tudo O Ivanovi tem tudo, né? Qualquer coisa que cair lá do lado dele Esse Perchan GX vai buscar as cartas e vai conseguir Ivanovi agora com a sua postura ali de sábio Detentor da vantagem da partida Só esperando o seu oponente quebrar a cabeça Fazer conta Tentar Achar o Milagre Diante dos seus recursos Ele tá ali, tá tipo Ele sabe que vai pegar o Dedene Mas ele ainda tá buscando no deck Tipo, opções de Milagre Ele tá fazendo contas Pra ver a opção do Milagre Deu outra Ultra Ball em sequência Vai buscar outro Pokémon Tem que revelar aquele Dedene ali, viu? Mas ele vai revelar em algum momento Girache, Stella Rich Stephanie Vanovi, calmo, calmo Agora, nesse momento Stephanie Vanovi foi promovido Ao francês mais calmo do mundo Agora ele é o cara mais paz Já foi o mais chateado, hein? Já foi o que tava mais triste Vamos lá, Diego Tá na hora de fazer o xadrez da sua vida, mano Vale 10 mil reais Vai baixar o máximo de cartas possíveis Pra dar o Let Lose, Elido Colocou Energia no Girache Usou o Energia Switch Pra mover Energia pro Dedene Deu o Marshadow Os dois jogadores vêm embora da carta O deck compra 4 cartas Será que agora é o Let Lose da derrota Ou é o Let Lose da vitória? Dependendo da situação Se o francês estiver muito invocado Às vezes ele compra um Guzman Compre alguma coisa Já joga o Guzman na mesa Fala Comprei um Guzman Vamos embora E aí acaba a partida Porque aí o francês vai receber Um Double Price Loss Mais uma vez Por ter ruchado Jogando cartas No turno do oponente Que que é isso? Vies em François Como assim? Perdeu pela arbitragem, gente? O que que vocês estão comentando? O Diego não fez nada O Diego não é culpado de nada Do que aconteceu Acabou Concedeu Levantou Sem Guzman Para Diego Caciraga Stefano Ivanovi Vai jogar a sua Terceira final De internet E agora ele é o francês Mais feliz do mundo Ele cumprimenta os juízes Obrigado Vocês tentaram Mas eu sou mais forte Do que isso Oh oh Que isso Zoroark Mais uma vez Zoroark Na final Não é possível A família brasileira Não acredita Não é possível E é isso Teremos então Depois a final Aí no canal Espero que os senhores Gostem Beleza Stefano Ivanovi Fará a final Contra Picarão Olha aí Foi lá Foi pra galera Deu um abraço Na galera É isso E agora voltamos Com o Leôncio E com o Puka Vulgo Caio Sutevich E Kenny Wisdom Zoro God A galera aqui Do comentário Todo mundo Zoroark campeão Até amanhã Zoroark forever É isso Caramba Meu Deus Meu Deus Amanhã a final É Picarão Contra Zoroark Então é isso A gente se vê Amanhã Espero que todos vocês Tenham gostado Olha aí Temos a Bracklet final Stephanie Ivanovi Contra Emery Taylor O escolhido Da faixa de escolha E o lado direito Da Bracklet Com todos os americanos Aqui do lado direito Garantindo uma final Americana Incrível É isso Bom Então partiu Até a final Valeu Tchau Tchau Se inscrever Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho